Aí rapaziada, mamuto voltando Já tá preparado O pirão, duas lagochas Cioba, garajuba Cangulo O molho de pimenta hoje tá devagar Só tem 19 pimentas A bandeira do mamuto Tá tremulando, galera, juro Vai tá de agonia, olha, que quer comer Rapaziada, isso não quer pra comer Agora vou fazer o molho Botar o colorau, o vinagre no pirão No caldeirão Pra gente começar a fazer o atoleiro, beleza? Chama na galanga Três e meia, galera Atoleiro no fogo, chama na galanga Três e meia, Datá Daqui a meia hora Esse atoleiro tá pronto, galera Esse tá do bar, duas lagochas Uma cioba, duas garajuba Dois sarabunetes E um pergulo, Júnior Lima Dá link de baixo, meu parceiro Chama na galanga, Júnior É a melhor hora, rapaziada Olha o atoleiro A moda mamuto Isso é muito bom, galera Hoje o dia não foi muito bom Por mamuto, mas mamuto tá feliz Mesmo assim Só pegamos sete covos hoje, rapaziada Calangão Black Tá com problema ali A gente fugou com medo De o óleo faltar Tá vazando muito óleo Daqui a pouco melar água Daqui a pouco melar água É no vapor do diesel, galera Chama na galanga Vamos ver se melou a água, rapaziada Já melou a água, galera O cão e erupção Show de bola Chama na galanga Juruba já melou a água Olha Juruba como tá, menino Esse homem pra comer Ele fica assim Ele pra comer Ele fica muito alegre, galera Show de bola Esse atoleiro é atumpado É atumpado Os inscritos do canal do mamuto Tá tudo convidado Pra comer o atoleiro No final do ano Na confraternização Da turma do mamuto Primeira semana de janeiro Vai ser um atoleiro gigante Pra caber todo mundo, galera Show de bola Show de bola Hora de botar o saramulete, rapaziada Pra dar o gosto Pra soltar o óleo No Rio de Janeiro é trilha Aqui é saramulete, rapaziada Assim, bora, meu filho Dá o gosto no atoleiro A moda mamute Chama na galanga Hoje a gente tá alegre, rapaziada A pescaria foi quase parando Mas a gente tá alegre Porque dias melhores virão O pescador vive de esperança Vai chegar o tempo da bonança E o mamuto vai pegar a peste de vantagem Daqui pra lá a gente sai caqueando Ajudando daqui, ajudando dali E a gente passa Trabalha honestamente E passa, galera Na hora desse atoleiro A gente esquece é tudo, galera Olha a lagocha Como ela já tá ficando vermelhinha Juruba tá com fome, galera Calma, juruba, rapaz Que tu vai comer Juruba tá de agonia, galera Calma, juruba Daqui mais cinco minutinhos Deixa eu terminar de cozinhar Alambaster Chama na galanga A rapaziada do jantar do mamute Paulo René José Carlos Vânia Suvarina Nay Nayara Minha netinha Nay, minha esposa A mamutinha Lídia Regina Fernanda Alana Café hoje à noite Jantar hoje à noite Telera Bilar Aquele jantar é show de bola, galera Todo dia Que chova ou que faça sal A gente interage lá na frente de casa Enquanto vida tiver Aquilo nunca vai se acabar, beleza? É a melhor hora também Porque é a hora que a gente tá entre Amigos e Familiares Show de bola Chama na galanga Hora de mexer O argamassa, galera O atoleiro O barro Show de bola O caldinho tá filé Pra tomar aquela Geromática Pra tomar aquela Pituzinha, galera Hein, Agnes Antunes Vamos botar o barro aqui no No baldo Pra mexer, rapaziada O tal O tal Pode serra Virão na mesa, galera Adurbadíssimo Molho de pimenta Show de bola Lagosta Filé, rapaziada Isso aqui Isso aqui levanta até de fute O turuba tá de agonia O irmãozinho A gente botar por cima do gol Show de bola O bolinho aqui tá Cumpadíssimo Cumpadíssimo Show de bola Ei, juruba Agora vocês dão licença E o irmão muito chegando no porto Graças a Deus Rapaziada Ficaram sete corpos sem puxar Na semana a gente resolve Estamos trazendo os corpos mais pro sul Breve a gente vai chegar todo dia Toda vez que for pro mal Vai chegar de dia Beleza Vai descobrir mamute Vai descansar mais Olha o porro de manezinho Rapaziada Rapaziada Isso é a beleza da ilha Que a Dona e Eva passavam as férias Show de bola Show de bola Não é, juruba Lindo, lindo demais Mais cinco minutinhos O mamu tá no porto Na Baixa Verde Olha, Calangão Calangão vazando Óleo Parece uma pica Calangão não deixou a gente puxar os corpos todos hoje não, galera Mas é assim mesmo Pia é melhor em virão Salva pra Toga Malaquia Do Distrito Federal Aí, chama na Calanga Togas Meu parceiro Nonô aqui Conterrante da Maracan Passa embora Manezinho pro Japão Esquentar o lupo O lupo do japonês Né, juruba Juruba deu valendo Do atoleiro A bola mamute Tava atubado demais Show de bola A lagocha tava dos cascos Corra danada Não tava corra não Tava se apostando, juruba Olha como ele gosta Ele gosta de atoleiro E com chegar em casa É com os cuis Com farinha seca Esse juruba É paleteiro Chama na Calanga, galera Um bom final de tarde a todos E um bom início de noite A tal galera do canal A toda mamutada do Brasil Não deixe de dar seu joinha Lá no vídeo Do mamute Se não gostar De deslike também E compartilhe o vídeo Do mamute, galera Chama na Calanga O mamute atracando o porto Rapaziada E último salve Feito com salve Renato Nascimento Chama na Calanga A galera que tá dando força Aventos comerciais do mamute Pra ajudar no projeto Tá arrancada a mina minha, galera Não deixe de ver o comércio Ao Vitor e o mamute Que tá indo bem E se tá aqui pro final do ano O mamute faz a mina minha Beleza? Chama na Calanga E a pele a mura Carralo Paulo Até a próxima Mamutada do Brasil